Comida de Boteco, que tem ganhador, Paulão. É mesmo? É os petinhos do Paulão, o grande vencedor, seu xará. Grande vencedor do Comida de Boteco de 2024 aqui na capital mineira. Resultado que foi conhecido ontem à noite. A receita apresentada do bar é costela bovina com... Nossa senhora, isso aqui é bom demais. Costela bovina, pedaços de milho verde, mandioca cozida na manteiga e farofa da casa. Quer conhecer? Estabelecimento fica na rua Álvaro Mata. 466, lá no bairro Nova Cachoeirinha. Olha, o espetinho do Paulão foi vice no ano passado, campeão esse ano, sabia? É mesmo? O segundo lugar ficou com o restaurante Casa da Madrinha. O terceiro colocado foi o Andrade Esbir. Dona Ju Gastrobaia foi a quarta colocada. E o Boteco, tô de boa, quinto colocado. O slogan desse ano, somos todos boteco. Teve tema livre, contou com a participação de 121 bares na capital. Os melhores estabelecimentos foram premiados pelo voto popular e também o voto de jurados que foram convidados. Tá aí, gente. Comida de boteco.